E aí mulher, de mole de se acabar hein Ela cresceu já tá com 16 e falou pras amigas que tá é gostoso Ela cresceu já tá com 17 e falou pras amigas que tá é gostoso Então senta, senta, batalhinho assim Então senta, senta, batalhinho assim Senta na pica, de bola, quica de novo Essa aqui vai pras novinhas, essa aqui vai pras novinhas Que gosta de grande e grosso Essa aqui vai pras novinhas, que gosta de grande e grosso Novinha fica de 4 Ela cresceu já tá com 16 e falou pras amigas que tá é gostoso Ela cresceu já tá com 17 e falou pras amigas que tá é gostoso Falou pras amigas que tá é gostoso Então senta, senta, batalhinho assim E aí mulher, de mole de se acabar hein Ela cresceu já tá com 16 e falou pras amigas que tá é gostoso Ela cresceu já tá com 17 e falou pras amigas que tá é gostoso Falou pras amigas que tá é gostoso Então senta, senta, batalhinho assim Então senta, senta, batalhinho assim Essa aqui vai pras novinhas, essa aqui vai pras novinhas Que gosta de grande e grosso Ela cresceu já tá com 17 e falou pras amigas que tá é gostoso Falou pras amigas que tá é gostoso Então senta, senta, batalhinho assim Então senta, senta, batalhinho assim